Olá pessoas queridas do grupo Cora, muito grata e feliz de estar aqui com vocês para falar sobre relacionamentos amorosos. A pergunta que muitos homens e mulheres se fazem é o que é que faz um casamento feliz? Nós sabemos que é um desafio criar união, manter o relacionamento e realizar aquele sonho de viver o relacionamento a dois. A maioria de nós quer viver um relacionamento com uma pessoa, porém o fracasso fica claro quando vemos as estatísticas no cartório ou então quando vemos um casal, muitos casais até, que virem juntos, mas no entanto sentem-se isolados no mesmo teto, inclusive tendo vidas paralelas. E outros que a gente vê que o principal elo de união são as lutas, são as brigas onde o pior de cada um está sendo depositado no relacionamento dos dois. Por que que é tão desafiador? Eu sou Egli Filiassi, sou psicóloga, sou facilitadora de grupos de estudos da metodologia do Petor. E nesse vídeo eu vou falar sobre quatro entendimentos importantíssimos, imprescindíveis e úteis para dar a base, a fundamentação de uma construção de um relacionamento de casal harmonioso, feliz e saudável. E fazendo um paralelo de uma construção de uma casa com o relacionamento de casal, a parte da fundação, as fundações da casa, elas estão soterradas, a gente não as vê, mas elas existem. Porque elas que sustentam a estrutura de toda a casa, e é essa parte que é o inconsciente que eu vou falar nesse vídeo, que fundamenta os nossos relacionamentos de casal. Então nós vamos falar sobre o primeiro entendimento que traz a inconsciência nos relacionamentos de casais, que vem de uma parte atuante do nosso inconsciente. O amor romântico é um truque, é uma armadilha que une duas pessoas para aprenderem sobre o amor maduro. Quando nós nos sentimos apaixonados, a sensação que temos é que um cupido, aquela imagem que nós temos, atirou um anjinho, nos atirou uma flecha no coração, e nós, então, ficamos muito expandidos de amor e cheio de amor para dar. Então o melhor de nós floresce hábitos que a gente não está acostumado a fazer, a gente rompe esses hábitos e vai em busca desse relacionamento tão desejado. Porque todos nós desejamos que esse amor, por fim, seja eterno. Então, essa sensação tão forte que é o enamoramento, que é se sentir apaixonados, é como se fosse um truque, uma armadilha, que faz que duas pessoas se unem para quê? Para aprender a amar. Porque, na verdade, o amor romântico, e isso é bem importante a gente entender que o amor romântico não é o amor verdadeiro, não é o amor real. Ele é um amor vindo de uma parte muito infantil, ou melhor dizendo, não é muito, é bem, é a parte mais imatura que nós trazemos justamente para essa parte tornar-se consciente e mais e mais nós podemos, então, viver e experimentar o verdadeiro amor. A gente sabe que muitos relacionamentos, a maioria deles, tem aquela efervescência, aquela força poderosa do amor, aquela sensação prazerosa de estar junto com o outro, mas que depois vai desfazendo, vai diminuindo, vai diminuindo e a gente sabe que essa etapa de enamoramento, isso é na maioria dos casais, é isso, é em torno de um ano a um ano e meio, até dois anos que fica nesse estado. E depois, isso vai diminuindo, diminuindo, até que se isso não é retomado, se não é fortalecido, vai passo a passo criar uma situação de comodidade, de estagnação, de marasmo, um casamento sem graça, sem vida, que pode levar à ruptura, ou então estar aí vivendo juntos, mas com isolamento, porque cada um está vivendo a sua vida e separado do outro, ou então realmente o divórcio, né? Então, entender sobre três forças poderosas que regem todo o relacionamento de casal é fundamental, é fundamental porque a gente faz uma enorme confusão de eros, porque as três forças são o amor, o eros e o sexo. O sexo nós não vamos falar agora, porque é uma força muito poderosa e tem o amor, mas o amor real, genuíno, ele é permanente, ele não desaparece, como muitas vezes a gente sente quando o relacionamento está muito frio, está muito distante, ah, o amor acabou, o amor não acabou, o que acabou é eros, é essa energia poderosa, ou melhor dizendo, é eros que tem uma força, tem um impulso para criar aquele momento, aquele momento que novamente aciona o amor fluir, porque o amor que está dentro de todos nós, ele está como se estivesse encoberto de camadas negativas, ou camadas que são os nossos defeitos, que são as nossas dificuldades que impedem, por exemplo, o medo impede muito do amor fluir, o orgulho impede também, então são situações que a gente vive que vão como se estivesse encobrindo toda aquela luz radiante que existe dentro de cada um de nós, então o amor está aí permanente. Agora, o que desaparece num relacionamento a dois é o eros, e o eros, é muito importante a gente entender o que é o eros, por quê? Toda vez que o casamento está ficando muito sem graça, muito distante, alguma coisa está acontecendo, é porque está faltando o eros, e o que é o eros? O eros é aquele interesse genuíno de você querer conhecer essa pessoa que está dentro, que está aí te acompanhando, essa pessoa que você escolheu em um determinado momento, que você estava extremamente apaixonado ou apaixonada, e de repente agora já não está. Então, o eros é um convite para, a energia do eros é um convite para nós aprofundarmos nessa pessoa que nós somos, conhecermos a nós mesmo, em primeiro lugar, a gente precisa se conhecer, entender quais são as nossas necessidades, quais são os nossos desejos que não estão sendo atendidos no relacionamento a dois, para poder o quê? Para poder expor para o outro, para poder revelar-se para o outro. Então, na metodologia do Petor, se fala muito da auto-revelação, a auto-revelação é, eu preciso saber o que está acontecendo aqui comigo, no meu mundo interior, para poder, então, chegar para o outro que está sentindo incomodado comigo, ou eu estou me sentindo incomodada com essa pessoa, eu tenho que entender o que é que está acontecendo, quais são as minhas reais necessidades que não estão sendo atendidas nesse relacionamento, para eu poder expor para o meu companheiro, e isso é o que vai potencializando mais e mais o eros. Por quê? Porque dá oportunidade você conhecer essa pessoa, aquela curiosidade de saber por que essa pessoa está agindo dessa forma e que dessa forma está me machucando, ou essa forma me faz bem. Então, esse conhecimento, ele é muito importante, só que na lida da nossa vida, nós temos muitas coisas para atender, seja a nossa rotina de trabalhar, de atender as necessidades dos nossos filhos, de levar na escola, de pagar conta, e tudo isso, ter que trabalhar, tudo isso vai prejudicando muito esse contato externo com nós mesmos, porque o eros, ela é uma energia que dá muito prazer da gente estar fazendo coisas, é a energia do prazer também. Então, essa atividade frenética externa do mundo, não permite muitas vezes de estarmos nesse contato mais íntimo com nós mesmos, e também de uma forma mais profunda com o outro, com o relacionamento. Por quê? Porque a gente já dá por descontado que a gente já conhece essa pessoa. Ah, ele é assim mesmo, ele sempre age assim, ele funciona assim, a gente já pôs a pessoa num quadrado. E a gente não vai investigar e entender, porque não dá tempo, porque a gente não usa esse tempo disponível pra também se aprofundar e conhecer essa pessoa que está se relacionando comigo. E toda vez que aparecem impedimentos pra que o fluxo do amor manifeste, isso é, teve aí uma situação de estarmos em desacordo por algum assunto, e esse assunto, ele fica sendo deixado pra ser discutido em outro momento, e vai juntando com uma outra coisa, e vai juntando, e a gente não para pra pensar, ou pra refletir e também pra revelar o que é que está acontecendo. Por que que nós estamos aqui nessa situação? Pra conhecer melhor os impedimentos que cada um, ou a parte negativa que cada um colabora pra não vir, pra o relacionamento ficar prazeroso, ficar gostoso. Então, essa falta de aprofundar o conhecimento de si mesmo, como do outro, e entender, e ter curiosidade pra conhecer mais essa pessoa, é que vai diminuindo mais e mais o Eros. Porque eu já acho que é assim, tá bom, e vou continuando. Então, chega uma hora que realmente não existe um aprofundamento de conhecer essa pessoa, e através desse aprofundamento é que se vai vivendo mais e mais a nossa capacidade de amar. E aí que entra o aprendizado do amor maduro. É quando eu estou num relacionamento onde eu tenho o interesse, eu tenho o cuidado, eu tenho a atenção dirigida ao meu parceiro, à minha parceira, pra entender e compreender o que é que está acontecendo agora, nesse momento, nessa situação que nós estamos vivendo. E quando a gente consegue encontrar um acordo, encontrar um entendimento, perceber o que está acontecendo, e criar um acordo, um entendimento, o que que acontece? Novamente, a presença do amor vai tomando conta. Então, a presença de Eros, ela precisa ser muito bem compreendida, que ela está muito bem explicada pra nós, né, esses conhecimentos vêm de uma palestra do Guia do Petro, que é a 44, que nos ajuda muito a entender a parceria que nós podemos fazer com o amor. Então, nós vamos entendendo que o Eros, como uma ponte do amor. Então, o Eros forma, e também do sexo, porque muitas vezes a gente sente desejando uma pessoa, e dá a impressão que nós estamos amando essa pessoa. E sim, nós estamos desejando, mas então, Eros, ela faz ponte pro sexo, e também faz ponte pro amor. E essa parceria com o amor e o sexo, então, essas três forças, elas estão sempre interagindo no relacionamento a dois, porque isso é o que vai ativando muito a energia do amor e a energia do sexo. Isso cria a base substancial, o fundamento substancial, pra que o amor floresça e que seja, inclusive, duradouro. Porque se torna muito prazeroso nós, passo a passo, ir se revelando e conhecendo o outro, o outro nos conhecendo profundamente em nós, sentindo curiosidade pelo mundo interno da gente, o que é que está acontecendo com você. E quando essa pessoa pergunta isso, querendo genuinamente entender e compreender por que eu estou emburrada, ou por que eu estou chateada, isso leva o que? A uma exposição, uma abertura de algo que antes estava travado, e impedindo a presença do amor. Então, isso é o que precisa ser potencializado, é essa vontade de conhecer o outro. E pra conhecer o outro, você também precisa se conhecer, você precisa desenvolver o autoconhecimento, porque senão como é que você vai entender que existem partes dentro de você que são contraditórias? Porque por um lado você entende que você não pode ficar exigindo o amor do outro, por outro lado você tem necessidade de sentir o amor do outro, você quer receber o amor do outro, e o outro não está te dando aquilo que você está precisando, o outro não está te escutando, o outro não está te reconhecendo, o outro não está te apreciando, então você começa a exigir o amor do outro. Então, como que a gente faz para potencializar o Eros? É isso, é mais e mais ter a vontade de conhecer, o prazer, o interesse, a curiosidade, sempre fortalecendo a curiosidade, quem é essa pessoa, por que ele agiu assim, por que ela agiu dessa forma? Então, isso é que leva a gente a estar potencializando o Eros, só que a gente tem muito medo, ou preguiça, ou orgulho de entrar e aprofundar, seja dentro de nós, como também do outro. Então, é fundamental aprender a lidar com essa energia, por que? Porque é só dessa forma que nós vamos aprender a amar, e sair do amor imaturo para o amor maduro, para o amor real, porque esse amor imaturo, ele tem a ver com necessidades e desejos que não foram atendidos, e que não foram atendidos na nossa infância. Então, essa parte está no nosso inconsciente, atuando o tempo todo. Então, esse entendimento dessa força, dessas três forças, e essa força aqui, que é Eros, é fundamental para você começar a entender sobre o aprendizado do amor maduro. Então, nós vamos agora para o segundo entendimento, que é entender que seu relacionamento amoroso tem propósito oculto, cura das feridas da infância. Então, nós estamos falando sobre o amor imaturo, que é aquele amor que vem do romance, daquele momento que a gente está apaixonado, e aquele amor maduro que nós temos que aprender a desenvolver dentro de nós. E, para isso, nós sabemos que nós temos que ir entrando dentro do nosso inconsciente, e conhecendo partes que estão aí ocultas dentro de nós, e essas partes ocultas, a gente chama de criança interna ou criança ferida, que em algum momento da nossa vida, e isso acontece, que a gente foi cuidados pelos nossos pais, essa criança, ela não recebeu toda a atenção, todo o carinho, todo o alimento, toda a sustentação que ela precisava em todo momento, porque o atendimento dos nossos pais não foram perfeitos. Nossos pais são pessoas que tiveram as suas dificuldades de, às vezes, entender por que essa criança estava chorando naquele momento, e, às vezes, não acolheu no momento que ela estava precisando. Então, tudo isso está sendo, o tempo todo, na nossa mente, registrado por um cérebro, que ele é o cérebro antigo, que ele se chama Reptiliano e Límbico, está aí, armazenando memórias de tudo o que aconteceu. E essa parte, ela está funcionando, muito mais do que a gente pode imaginar. Ela está aí todos os dias, funcionando em comportamentos e em ações que a gente oferece para o nosso parceiro, de uma forma que nem percebemos, que é a atuação da nossa criança carente, exigente, birrenta, querendo receber o amor, que ela, quando era pequena, não recebeu do jeito que ela queria, ou da forma que ela queria, naquele momento, e que ficou registrado. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento, porque no relacionamento a dois, duas crianças também estão aí se relacionando, que são as nossas partes mais imaturas, impedindo que o fluxo do amor vai surgindo em relação ao outro. Então, esse entendimento de que o relacionamento a dois tem um propósito, e esse propósito é curar a ferida da infância, faz todo um sentido, porque nós vamos entendendo que tem uma finalidade, e é uma finalidade espiritual, que é aprender a amar. porque a criança que habita dentro de nós, ela quer receber o amor, ela não quer dar. Então, o princípio universal é dar e receber. E no relacionamento, quando começa a haver muita luta de poder, quando existe muitas tensões, conflitos, brigas, toda a incompatibilidade, que aí o Nelson vai falar muito bem na palestra dele, sobre essas incompatibilidades, tudo tem a ver com essa parte inconsciente, que nós temos a responsabilidade de ir trazendo mais e mais à tona, na consciência, para quê? Para que ela vai amadure, para que a gente possa perceber a atuação dessa criança, perceber as necessidades e os desejos que não foram atendidos naquela etapa evolutiva, a gente vai buscar fora, através dos nossos professores, através dos nossos pais, através dos nossos parceiros. E a gente vai buscar para que, por fim, essa pessoa que está aí fora faça isso, preencha por mim. Então, toda vez que a gente espera do externo, que o externo, o outro, o marido, vai preencher essas necessidades não atendidas, aí existe uma criança que está desejosa desejosa em querer que a ame, que a proteja, que a cuide. Então, identificar essa criança é a responsabilidade que cada um tem no relacionamento. Então, na interação entre duas pessoas que estão se relacionando, na medida que a gente vai olhando para essa parte, é quando vai havendo a grande potencial de cura das nossas feridas. E é fantástico, porque realmente você vai tendo oportunidade, na medida que você vai vendo a sua ferida, você também vai podendo enxergar que o outro também tem ferida. E que são os dois seres humanos feridos no intento e na luta de querer receber amor. Então, quando a gente começa a ter esse entendimento, o relacionamento começa a funcionar de um outro jeito, porque começam a ter dois seres humanos crescerem emocionalmente. E nesse crescimento, o amor começa a amadurecer. Então, nós vamos agora para o terceiro entendimento, que é entender o desejo inconsciente de superar a mágoa e ressentimento da infância. Então, para aquelas pessoas que ainda não entraram em camadas mais profundas e estão pesquisando o seu inconsciente e entrando no caminho de autoconhecimento, esse entendimento pode parecer um tanto esquisito ou inventado. Mas tem muitas pessoas que já perceberam o poderoso mecanismo da mente inconsciente, que é a estratégia para encontrar uma solução e superar a ferida da nossa criança, como a gente falou no entendimento anterior, que existe aí uma criança que foi ferida durante a nossa infância. Existe um forte elo entre a insatisfação da criança e os problemas que aparecem no relacionamento de adultos. Principalmente quando a gente escolhe os nossos parceiros e que começa a haver uma mescla dessas duas pessoas que nós temos dentro, os nossos pais, aqueles pais ou cuidadores que não foram perfeitos, que um tanto autoritário, outro muito exigente, outro distante, frio, crítico, ou então cheio de mimos e paparicos, como uma forma de compensar a ausência. Então, pais ausentes, faltando orientação. Então, de certa forma, todas essas impressões negativas dos nossos pais naquele momento quando a gente era criança ficou arquivado e gerou uma mágoa, um ressentimento nessa criança. E está aí no inconsciente funcionando o tempo todo. E o amor imaturo dos nossos pais gera essa mágoa, gera esse ressentimento e pensamentos do tipo, assim, em algum momento, se a gente vai identificar, às vezes está num lugar que é possível até lembrar, nunca vou me casar com um tirano do meu pai, ou então o autoritário ou irresponsável que foi meu pai, ou não tem quem me faça casar com uma mãe tão fria, tão distante, tão deprimida. Então, são pensamentos que, em algum momento, disparam. E apesar dessas intenções conscientes que a gente tem, a maioria das pessoas sentem atraídas por parceiros que possuem traços tanto positivos como negativos. E é claro que os negativos é que vão pesar muito, é eles que vão ressaltar. Mas por que eu escolho? Por que eu vou dessa forma? Porque eu poderia, então, buscar, sabendo que eu tenho paz autoritário, exigente, a solução prática poderia ser buscar parceiro que me desse liberdade e que aí eu pudesse superar o medo de me sentir tão sufocada, tão aprisionada nessa forma tão exigente e tão autoritária que eu recebi na infância. Um prático seria ir por esse caminho. Ou então, pais que feriram por serem pouco confiáveis, a lógica, o mais sensato, é buscar alguém que pudesse superar esse medo do abandono, sendo eu escolher pessoas mais responsáveis, mais comprometidas. Essa lógica, ela vem do cérebro novo. E toda essa parte infantil vem da criança que está aí e que foi assimilada num cérebro mais antigo, que é o repetiniano e o límbico. Por isso que essa criança, ela sempre vai buscar de uma forma cega, irracional e lógica. inconscientemente, ela vai ativar no parceiro algo, provocando algo que vai puxar desse parceiro aquilo que veio dos pais dela. Naquela impressão que a gente assimilou durante a nossa infância e que nos marcou tão negativamente. então é interessante a gente entender esse conceito que parece um tanto às vezes difícil, mas se a gente vai, se a gente começa observar com atenção comportamentos que nós temos, a gente percebe exatamente a atuação da nossa criança. Porque a nossa criança, ela está aí buscando estratégias que são muitas vezes não tão adequadas para buscar o amor que ela tanto deseja receber. Porque a criança que habita dentro de nós, ela quer receber e ela busca receber de uma forma exigente e irracional, manipulando, buscando estratégias infantis para poder receber o amor. E isso a gente, investigando, a gente vai percebendo o quanto que atua essa criança para receber o amor. A criança que habita dentro de nós não consegue esquecer o passado, porque está inconsciente, está funcionando. Ela também não assimila, ela não atualiza, ela não entende, ela não aceita e ela não perdoa as imperfeições dos nossos pais. Consequentemente, também não aceita e não perdoa as imperfeições que a gente vê no parceiro, na parceira. Enquanto nós não reconhecermos a mágoa, o ressentimento inconsciente que está aí funcionando pelas imperfeições dos nossos pais, não vai ser possível a gente perdoar e esquecer e ir trazendo mais e mais a possibilidade do amor maduro, porque é como se esse ressentimento, essa mágoa estivesse aí tampando aquele sol que eu falei no começo, aquela luz brilhante, amorosa, sábia e poderosa que é o amor que está dentro de nós, no estado permanente. Então, toda essa mágoa, todo esse ressentimento só pode ser diluído, dissolvido na medida que a gente vai tomando consciência dessa dor, dessa ferida e vai podendo passo a passo ir perdoando, porque aí o perdão vai dissolvendo todos os impedimentos de amar e a gente vai aceitando as imperfeições, seja as nossas, seja dos nossos parceiros, seja dos nossos pais, e aí o amor floresce. Então, agora nós vamos para o último entendimento, o quarto entendimento, que é o remédio está dentro de você para aprender o amor maduro. Então, quando nós tornamos o casamento inconsciente, com aquela forma antiga, onde a gente se apaixona e depois a gente já não recebe todo aquele amor, toda aquela atenção que a gente gostaria, aí a gente começa a sentir ressentido, chateado com o parceiro e isso a gente está entendendo que vem de uma parte imatura, que vem de um lugar infantil, das nossas necessidades infantis. E a gente está agora procurando entender de buscar tornar o nosso casamento consciente, que é trazer mais e mais o amor maduro. e a gente está entendendo que o amor maduro é o amor real, é o amor verdadeiro, que vem desde um profundo autoconhecimento, aonde você vai passo a passo identificando, percebendo aquela criança desejosa de receber amor. Sempre quando tem uma parte insatisfeita, estou frisando e repetindo muitas vezes, porque isso é fundamental para dar o giro da, vamos dizer, da chave e abrir uma porta de entendimento e aonde você começa a trilhar um caminho de cura, um caminho de transformação. Porque gradualmente, na medida que você vai tomando consciência dessa parte atuante no seu relacionamento, você vai, e isso tem a ver com as raízes lá da sua infância, então você vai aprendendo a abandonar aquelas ilusões que a gente traz do amor romântico, que aí a gente passa a forçar o outro a te amar de uma forma exigente, com aquele domínio infantil de tem que ser do meu jeito, como eu quero, e no momento que eu quero, porque senão eu emburro, eu fico ressentida, ou eu crio estratégia vingativa, eu me retiro, eu não dou amor, toda essa negatividade, ou todos esses impedimentos para fluir o amor, então a gente vai transformando essa parte, porque tornou mais consciente, e a gente começa melhorar a realidade, seja, a sua realidade interna, que você começa a ver realmente quem, que tem uma parte sua que está contribuindo para criar essa desarmonia no relacionamento, consequentemente você também consegue ver de uma forma mais real o seu parceiro, não como o seu salvador, que ele que vai suprir todas as suas necessidades e carência e tudo que você precisa, não, ele não é isso, você começa a ficar mais na realidade, e você percebe que esse ser humano que está aí, também é tão ferido quanto você, e que está lutando como você, para também se curar, que são duas interações infantis que estão funcionando, e que vocês podem ir transformando mais um a mais, você aprende a assumir a responsabilidade da dor das suas emoções, aquelas emoções de raiva, de tristeza, e você fala, bom, aqui, isso daqui é eu que estou sentindo, então, vou investigar o que está acontecendo aqui, quais são as minhas necessidades, quais são os meus desejos que não estão sendo satisfeitos, né, nós aprendemos a melhorar a nossa comunicação com o outro, porque na medida que a gente vai aprendendo a se responsabilizar por as nossas emoções, a gente também aprende a controlá-la e também a comunicar com o nosso parceiro de uma forma mais adequada, né, validando também a do parceiro, procurando entender, espelhando o que ele está falando, entrando em empatia, entrando no lugar do outro, para que o outro, para que eu possa entender o universo do outro, isso é um processo de cura. Percebemos também que um bom casamento, ele exige compromisso, de estar aí com a intenção de querer realmente olhar o que está acontecendo, a dor que gera a inter-relação e criar uma autodisciplina para ir passo a passo entendendo esse universo que muitas vezes a gente não tem coragem de encarar, então precisa ter coragem de poder chegar dentro de nós e também na medida que a gente vai percorrendo esse caminho interno também possibilita de fazer o mesmo com o outro, procurar entender e compreender o que está acontecendo com o outro. Você aprende também a identificar e reconhecer o lado escuro e isso diminui a tendência de projetar é você de culpar de julgar você acolhe que ok essa pessoa tem isso mas eu também tenho então isso se torna muito mais desequilibrado porque você está aí cuidando do seu jardim dessa parte e não está aí procurando mudá-lo transformá-lo outra coisa é isso é dar liberdade para o outro errar equivocar ser imperfeito porque você está reconhecendo também as suas imperfeições e isso também faz uma grande diferença no relacionamento outro remédio muito eficaz é quando percebemos que os nossos erros falhas fraquezas machucam decepcionam e também magoam o nosso parceiro tanto quanto ele faz com você então dessa forma passo passo a passo você vai aprendendo que a criança que existe dentro de você ela quer receber mas também que existe um adulto dentro de nós que é essa parte mais consciente mais lógica que está adquirindo conhecimento e tem a intenção de transformar algo que está aí machucando prejudicando para um novo enfoque no seu relacionamento a dois e então é dessa forma que aprendemos a jornada dois que existe o princípio universal que é o dar e receber e a gente aprende que num amor maduro dar é melhor que receber na medida que a gente vai praticando esse entendimento é quando a gente vai descobrindo mais e mais a nossa capacidade de amar e de amar de uma forma madura e aí transformamos o casamento que é inconsciente que nos traz tanta dor para um casamento consciente e possibilitando a gente oferecer o melhor que a gente tem para nós e para o nosso parceiro para a nossa família e para tudo que nos envolve